Beleza, estamos aí no Rio de Janeiro, aqui na região de São Conrado, na Pedra Bonita, onde o pessoal faz voo de parapente a Asa Delta, agora a gente vai dar uma caminhada aí, uns 40 minutos, até o topo da Pedra Bonita. Vamos ver a vista lá de cima, vamos ver se o joelho aguenta também, faz tempo que eu não faço a caminhadinha assim, mas o lugar é muito bonito aqui. Estou aqui com a amiga Rose, fiz uma companheira aqui para a gente fazer uma caminhada, até o topo da Pedra Bonita, nós dois estamos botando os bofos para fora, mas nós vamos lá, Catarina perdida aqui no Rio de Janeiro, tudo certinho Rose? Tudo bem. Vamos lá então, tem uns trechos aqui que, bem inclinadinho, vou dar uma caminhada bonita, bonita e tranquila, o visual lá de cima deve ser recompensador, estamos aí, firmes e fortes, fortes nem tanto, firme menos ainda, mas vamos lá, dia quente aqui hoje no Rio, de sol, muito bonito, já aqui dentro da mata a gente está quase 600 metros de altura, aqui dentro da mata está bem fresquinho agora, essa parte aqui a gente está bem perto do topo, uma subida aqui que bem puxado, o joelho não ajuda, a fratura da vértebra lombar há um ano também não ajuda, vamos lá, a descida agora, para dar um alívio na respiração, tomar o ar de novo, aqui embaixo, chegamos, e olha a vista, pensa no visual, lá a rampa de asa delta, onde o pessoal decola onde eu estava, pedra da gávea, olha que chua a pedra da gávea lá atrás. A vista aqui é privilegiada, barra da bijuca lá atrás, regredos bandeirantes, aqui a praia do pepino, pedra da gávea, valeu, show de bola caminhada aí, recomendo para todo mundo fazer esse passeio aqui na pedra bonita, dá uns 40 minutos de caminhada aí, no máximo segundo uma hora, mas a vista é privilegiada, vale a pena, visual ali de cima, show de bola, valeu? Vambora, vamos lá na rampa de voo livre agora, ver a galera decolado. Tchau! 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 Música Quando a pedra a galera decola lá e põe aqui na Praia do Pimpino É outra vista, bem linda, um show de bola Olha a área de pouso aqui da galera, show Olha a galera vindo pra Pimpino Aqui na Praia do Pimpino Música 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 Música